Gente, hoje nós estamos na Praia dos Sonhos, na cidade de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, num dos lugares mais bonitos da cidade, num dos lugares mais famosos e concorridos da cidade. Estamos aqui cercado por montanhas, a um minuto e meio do centro da cidade, a uns 200 metros da praia, pra mostrar pra vocês hoje uma casa com piscina, uma casa com cinco dormitórios, duas suítes, uma casa realmente que você vai gostar muito. Quero aproveitar e pedir pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal, a inscrever-se no nosso canal pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Ah, tem um imóvel pra vender? Me chama no WhatsApp que a gente vende pra você também. Vem comigo, vamos conhecer. Pra você que deseja comprar um imóvel aqui próximo, bem pertinho da praia, olha só que casa bacana. Aqui a gente tem uma garagem totalmente coberta, nós temos aqui portão automatizado, olha só, é uma casa não nova, mas é uma casa muito boa mesmo, uma casa que vale a pena você conhecer. Então temos aqui já aproximadamente duas vagas cobertas, nós temos cinco dormitórios nesse imóvel, gente. Olha só, aqui é a sala do imóvel, uma sala espaçosa, ela é conjugada com a cozinha, tem aqui esse balcão que separa os dois ambientes, e uma sala grande e uma cozinha também enorme, as duas praticamente tem o mesmo tamanho. Então aqui você vai ter bastante espaço pra você conviver com seus familiares e amigos. Vamos continuar aqui, eu vou mostrar pra vocês os demais dormitórios. Aqui à minha esquerda eu tenho o primeiro banheiro, um banheiro social também, um espaço muito bom. aqui já o primeiro dormitório, dá uma olhada, primeiro dormitório. Todos eles têm porta-balcão com saída pro corredor lateral e também aqui pro corredor interno do imóvel. Aqui o segundo já, né? Segundo dormitório, já o segundo dormitório também com porta-balcão. Aqui sim o terceiro dormitório, que na verdade é uma suíte, também com porta-balcão com saída aqui para o corredor lateral, onde vai nos levar até a área de lazer do imóvel. Olha só, banheiro legal. Aqui é o banheiro da suíte, né? Então são aqui na frente três dormitórios, sendo que um deles é uma suíte. Agora vamos lá atrás conhecer a área de lazer, a piscina, o espaço gourmet. Olha que área bonita, gente. Espaço aqui totalmente coberto, lugar totalmente seguro, muito bom mesmo essa casa. Vem conhecer aqui o espaço, a área de lazer, o espaço externo aqui de trás. Olha só, gente, aqui tem a área de serviço, cobertíssima também. Nós temos aqui também ainda mais um dormitório do meu lado direito, olha só. Com porta-balcão, enviro temperado, armário embutido. Então já estamos aqui no quarto dormitório, falta só mais um para eu mostrar os cinco dormitórios para você. Aqui um banheiro externo e aqui atrás, gente, a área de lazer do imóvel. Olha um espaço fenomenal aqui atrás. Aqui o espaço gourmet com churrasqueira, bem bacana, em alvenaria, pia. E aqui, gente, nós temos a piscina com essa vista aqui, olha só para o morro, morro do costão. Não, esse morro é o morro, esqueci o nome dele, mas é um morro aqui próximo da Praia do Sonho. Muito gostoso mesmo, lugar realmente muito bom. Tem várias casas boas aqui nesse local. Olha só a piscina. Uma piscina de um tamanho bom, com escada, com hidromassagem. Aqui atrás, gente, o terreno faz um L. São 300 metros de terreno, tá? 300 metros e a gente tem 214 metros de área construída. Olha só, aqui mais um espaço, que se você quiser, dá até para aproveitar, fazer alguma coisa aqui, mais um dormitório. Embora nós temos aqui o outro dormitório, né, que é mais uma suíte. Então, com esse se encerra. São cinco dormitórios aqui, gente, olha. Esse é na parte de trás do imóvel, com armário embutido e também com banheiro aqui, tá? Então, são cinco dormitórios. Aqui parece uma idícula, né? Mas é mais um dormitório na parte externa do imóvel. Gente, um imóvel realmente que vale a pena você conhecer pessoalmente, porque o imóvel é muito, mas muito bem localizado mesmo. E um imóvel espaçoso, né? Cinco dormitórios, uma sala grande, uma cozinha grande, garagem para dois automóveis. Outros automóveis, você vai até a praia a pé, você vai até o centro da cidade a pé, se você quiser. É muito perto, um minutinho e meio, você já está lá no centro da cidade de Itanhaém. Gente, sabe por quanto? Apenas 398 mil reais. 398, tá barato, gente. Não fala que não tá, porque tá barato. Olha, o imóvel é grande, como eu já disse, são 300 metros quadrados. É pertinho da praia, perto de tudo, perto de comércio. O cinema é aqui embaixo, você anda a 100 metros, já tá no cinema. Muito legal mesmo, tem comércios aqui perto. Praia do Pescador é aqui do lado, Praia do Sonho é aqui do lado. Tem o Morro do Paranambuco aqui do lado, o Iate Clube é aqui do lado. Tudo pertinho, polícia militar, restaurantes, supermercados. Nós temos tudo que você precisa aqui bem pertinho. Gostou do imóvel? Então me liga. WhatsApp 13 981 10 22 31. Hélio Imóveis Litoral. Liga pra mim e eu vou te explicar como é que você compra esse imóvel financiado. Vou te dizer em quantas parcelas, vou te dizer o valor das parcelas, vou te dizer o valor da entrada. Não perca tempo. Você quer um imóvel na praia do sonho? Em Itaia, hein? O seu imóvel é esse. Gente, vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?